Você procura músicas para a missa ou músicas do segundo domingo do tempo comum? Então este vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do segundo domingo do tempo comum. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos no canal, a minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo? Juntos Exaltemos ao Senhor! Toda terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em seus versos, venham todos com alegria aclamar nosso Senhor. Caminhando ao seu encontro, proclamando o seu louvor. Ele é o Rei dos Reis e dos Deuses o Maior. Toda terra te adore, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em seus versos, tudo é dele abismos, montes, mar e terra ele formou. Cante o povo em seus versos, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em seus versos, ninguém feche o coração, escutemos sua voz. Cante o povo em seus versos, ó Senhor do Universo, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em seus versos, ó Senhor do Universo, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em seus versos, glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho, o Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de amor, hoje e sempre, eternamente, cantaremos seu louvor. Cante o povo em seus versos, ó Senhor do Universo, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Cante o povo em seus versos, ó Senhor do Universo, os louvores do teu nome. Senhor do Universo, ó 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 Senhor do Universo, Viestes chamar Os pecadores Têm de piedade de nós Cristo Têm de piedade de nós Senhor que intercedês Junto do Pai Têm de piedade de nós Senhor Têm de piedade de nós Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graça Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Têm de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Têm de piedade de nós Só vós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por Ele amados Aos homens por Ele amados Eu disse eis que venho Senhor Com prazer Com prazer faço a vossa vontade Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando Esperando esperei no Senhor Inclinando-se ouvi o meu clamor Canto novo Canto novo Ele pôs em meus lábios Um poema em meus lábios Um poema em louvor Um poema em louvor ao Senhor Eu disse eis que venho Senhor Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sobre mim está escrito no livro Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração Guardo em meu coração vossa lei Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fecheis os meus lábios Vossa vez não fechei os meus lábios Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando esperei no Senhor Inclinando-se ouvi o meu clamor Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em meu coração Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrifício e oblação Eu disse eis que venho Senhor E então eu vos disse eis que venho E então eu vos disse eis que venho Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração Guardo em meu coração vossa vontade Eu disse eis que venho eu disse eis que venho Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Boas novas novas de vossa justiça Anunciei eu disse eis que venho Vossa vez não fechei os meus lábios Vossa vez não fechei os meus lábios Eu disse eis que venho eu disse eis que venho Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse eis que venho Senhor Com prazer faço a vossa vontade Aleluia 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 Fala Senhor que te escuta teu servo Aleluia 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 Tu tens palavras de vida eterna Aleluia 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 Sobre a mesa colocamos Sinais do trabalho que fizemos E a que depositamos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa O teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa O teu próprio ser Recebe, Senhor, da natureza Todo fruto que colhemos Recebe o louvor de nossas obras E o progresso que fizemos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa O teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa O teu próprio ser Sabemos que tudo tem valor Depois que a terra visitaste Embora tivéssemos pecado Foi bem mais o que pagaste É teu também nosso coração É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa O teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na certa O teu próprio ser Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana, 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 osana Osana nas alturas Osana, osana, osana Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, 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 osana Osana, osana, osana Osana, 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 osana Osana nas alturas Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Na mesa sagrada Se faz unidade No pão que alimenta Que é pão do Senhor Formamos família Na fraternidade Não há diferença De raça e de cor Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Vivendo em comunhão Chegar junto à mesa É comprometer-se É a Deus converter-se Com sinceridade O grito dos fracos Devemos ouvir E em nome de Cristo Amar e servir Importa viver, Senhor Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Enquanto na terra O pão for partido O homem nutrido Se transformará Vivendo em comunhão A esperança Vivendo em comunhão No mundo melhor Com Cristo lutando O amor O amor vencerá Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Se participamos Da Eucaristia É grande a alegria Que Deus oferece Porém não podemos Deixar esquecida A dor nesta vida Que o pobre padece Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Assim como um gando Da única vida A morte vencida Será nossa sorte Será nossa sorte Se unidos Buscamos A libertação Teremos com Cristo A ressurreição Importa viver, Senhor Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Na participação Vivendo em comunhão Feliz em comunhão Feliz de quem caminha Tendo Deus no coração Quem faz da sua vida Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Escolhi o Cristo Escolhi o Cristo Como companhia Escolhi o reino Como vocação Escolhi o mundo Como vocação Como moradia Escolhi o pobre Escolhi o pobre Como meu irmão Escolhi o pobre Feliz de quem caminha Tendo Deus no coração Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Quero ver o mundo Com o teu olhar E a dor da vida Com o teu coração Vou levar ajuda A quem precisar Vou cantar Vou cantar a vida Como uma canção Feliz de quem caminha Tendo Deus no coração Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Quero descobrir Minha vocação Leiga religiosa Ou sacerdotal Quero ver meu povo Todo em missão Numa igreja toda Minha vocação Feliz de quem caminha Tendo Deus no coração Feliz de quem caminha Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Quem faz da sua vida Uma eterna procissão Como é bom agradecermos ao Senhor Amém 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 Amém